Olá pessoal, olha aí quem é que está de volta, o filho retornou a casa. Olha aí, estamos aí dando uma geral no Aracuã e vamos bater um papo bem legal sobre o que aconteceu, por que que nós demos uma pausa nos vídeos, por que que nós demos uma, não foi tanto tempo assim, mas nós demos uma interrompida nos vídeos para o canal, a gente deu uma sumida e agora a gente vai bater um papo bem legal aí com vocês para explicar toda essa história aí e dizer para vocês o que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente. Então não perca isso aí. Vem com a gente! Olá pessoal, como é que vocês estão? Olha aí, eu e Poti. Oi pessoal, estou com uma saudade, uma saudade imensa do nosso motorhome, eu já estou limpando, olha só, tem muito coelhada. Acabou de chegar agora, nós são agora 7 horas da noite, acabei de chegar, era 16 horas, 18 horas, 6 horas da tarde e aí já começamos aqui a atacar na limpeza, ficou aí, o Aracuã ficou exatamente 15 dias fora, muito tempo né pessoal, e quanto a isso aí a gente deu uma sumida, deu uma parada, mas para vocês que estão chegando agora no canal, eu sou o Luiz, e eu sou o Poti, nós somos do canal Aracuã Motorhome, isso aí, acabamos de construir né, esse motorhome, esse belíssimo, eu vou virar a câmera aqui, peço licença a você. Olha aí, nossa cabine Aracuã, ó, novidade ali ó, que não tinha, Poti pediu para botar um ventiladorzinho para ela, olha aí, olha aí quem é que está aqui, vigiando a morar, tá com saudade também, ó, tá, para vocês verem né, e aí eu vou contar essa parte para vocês, mas antes vou dar aqui uma apanhada aqui no motorhome, para vocês dar uma relembrada aí, abre essa porta daí, por favor, Poti, E tá limpando ali, tá desorganizado, mas vida que segue é assim mesmo, é do jeito que tá, a gente vai chegando, e vai mostrando a realidade, né, Poti tá limpando ali. Vamos dar uma paradinha aqui filha, vamos bater um papo com essa galera? Sim. Então a gente vai dar uma pausa aí, e vai explicar um pouquinho para vocês, e atualizar vocês aí a respeito do assunto, tá? Então já já a gente volta aí com vocês. Então pessoal, ontem o motorhome chegou né, como vocês viram ontem, que estava tudo só poeira, e eu limpei tudo, né amor? Isso, a gente foi preciso, e esse é o motivo que nós estamos retornando aqui ao vídeo, explicar para vocês, né, o porquê que nós ficamos ausente também, durante uns dias aí, a gente precisou para poder organizar algumas coisas, e não tinha motivo assim, a gente só ia ficar mandando vídeo para vocês, para ficar fazendo nota de esclarecimento, né? E a gente preferiu guardar isso um pouquinho mais para frente, e deixar o Aracuã voltar, e aí a gente já teria aí um desfecho final, né, de toda essa história, o que aconteceu. Então ó, se vocês estão chegando agora, não vão embora não, volta lá um pouquinho lá atrás, né, dá uma olhadinha aí no como que estavam acontecendo as coisas aqui com o Aracuã, né, o pós-término aí da nossa construção, do nosso motorhome, algumas coisas que vieram sendo feitas, e aí a gente deu meio que uma sumida, organizamos tudo, e agora, graças a Deus, estamos de volta, né, Poti? Graças a Deus, pessoal, o nosso Aracuã está aqui. E então, o que que aconteceu? Nós inicialmente fizemos aí uma faina, que foi a do motor, quem, como eu falei aí, quem tem nos acompanhado aí, verificou essa história aí, só que ainda não foi suficiente. Eu tive que refazer a faina, né, ir um pouquinho mais, de forma um pouco mais profunda, para saber o que que estava acontecendo. Para aqueles que entendem um pouquinho de mecânica, a gente fez o motor, fez ali o cabeçote, tudo retificou, e ficou dando um ar, né, no reservatório de água. Mas aí a gente já tinha feito a troca do compressor, já tinha trocava junta, se fosse junta não teria mais, foi feita a retífica, então a gente identificou que era algo mais profundo no motor. Enfim, a gente verificou ali, descobrimos que uma das camisas, né, ali do motor já estava furada, e estava passando água na parte superior, para dentro do cilindro ali, onde que ficou o pistão. Pois bem, ali não adianta você fazer uma faina só, de trocar uma, a gente trocou as quatro camisas, e ali mais o pistão. Quando a gente foi para a parte do pistão, que foi abrir ali, era o original ainda de fábrica, e esse que tem aqui é o modelo que ele é anodizado. A gente não conseguiu encontrar aqui na nossa cidade, onde que um conjunto, camisa e pistão, estava custando aqui mais ou menos em torno de uns 470, 500 reais, para poder mandar vinha, se não encontramos aqui na nossa cidade, o original do carro, a gente encontrava outros, inclusive do mesmo motor, mas não desse daqui. Encontrava para a X12, só quando a gente foi encontrar em São Paulo. Só que lá na fábrica, eles mandavam cada conjunto por 1.700 reais. Ou seja, extremamente caro, dava praticamente três vezes mais do valor que estava custando aqui. Então, pois bem, o que aconteceu aí nessa história? Acabou atrasando essa parte de manutenção, que a gente começou a pesquisar, procurar, e aí a gente teve a ideia, vamos fazer o seguinte, a gente compra as camisas novas, vamos mandar os pistões, já que a gente não está encontrando, vamos mandar na retífica para poder fazer uma análise. Se ele for aprovado, nenhum tipo de problema encontrado, a gente pode reaproveitar ele. Então, assim foi feito. Nós mandamos lá na retífica, foi feito e estava muito perfeito, estava ali, mediu as canaletas, para quem, né, fez... Enfim, ficou bem justinho, a gente trocou os anéis, trocamos aí as borrachas de vedação, trocamos todas as camisas, já fizemos um teste, ficou, ó, o ar que estava saindo lá no reservatório de água, ó, show, pessoal, parou, sanamos efetivamente esse problema. E qual foi o lado bom dessa história? Né, eu vou antecipar aqui e depois eu falo a parte ruim. Né, que com esse problema que aconteceu aqui no motor, nós começamos a fazer uma revisão geral do Aracuã. Daí é o tempo que a gente ficou afastado de tantas coisas que a gente começou a fazer. Enfim, a parte de motor praticamente está, ó, 10. Aí a gente mexeu ali com radiador, a gente fez motor de partida, a gente trocou compressor, a gente mexeu em suspensão, a gente trocou pneu. Então a gente fez toda uma manutenção preventiva, que a gente viu que a gente estava... E realmente não ia ter para onde correr. Porque a gente foi trocar pneu, descobrimos que tinha duas parafusos do conjunto da roda ali, que fixa a roda, que as porcas já não estavam mais pegando aperto, você conseguia girar ela na mão. Então a gente também trocou essas coroas de parafuso, todas a gente saiu substituindo. Não somente os dois que estavam com problema, a gente substituímos todos eles. Enfim, foi um período que a gente ficou parado. E com certeza, pessoal, né, Poti? E a gente teria tido problemas na rua. Eu agradeço muito a Deus por conta aí que tudo aconteceu aqui praticamente no quintal de casa, aqui na nossa cidade, foi mais fácil. E dentro da cidade aqui, que é uma cidade grande, e a gente nem esbarrou de não encontrar peça. Então a gente não estava assim com pressa de... Não, tem que resolver. Porque se você está na rua, você não tem para onde correr. Você tem que resolver o mais rápido possível para você sair de lá, né? Então, graças a Deus, nós resolvemos tudo isso. Parte ruim, né? E nem todos são flores, né? É. Que qualquer manutenção que... E aí eu vou falar, a parte de motor é uma das mais caras. Mas tudo que você vai mexendo em um carro grande, normalmente costuma ser bem mais oneroso. Não dá nem para comparar com um carro comum, no carro de passeio, né? Então aí a gente teve uma despesa, e até fala aí para dar... Só essa fone de trocar as camisas, os anéis, os pistões ali que a gente mandou tratar, todos esses problemas aí. Só em peça a gente gastou ali R$ 5.100, né? Porque teve mais as medições depois da instalação da camisa, que tem que vir ali fazer umas medições, essa parte dos pistões, mais o material todo que a gente teve que trocar tudo de novo, junto, aí que abriu, tem que trocar. Né? E... Enfim, a gente gastou mais ou menos isso aí, mais a mão de obra, que a gente gastou também, R$ 2.000 com mão de obra. Então é só para vocês terem uma noção, né? Do que estava acontecendo. Bom, isso aí foi a parte ruim, né? Para vocês também terem uma noção que essa manutenção é um motor difícil de dar problema. Daí, acho que já estava na hora mesmo de ser mexido e a gente mexeu para garantir a nossa viagem. Vai ficar muito bom, já ficou muito bom. E agora, pessoal? Enfim, depois disso tudo, e agora? Né? E agora, Potinho? Eu sei. Bom, pessoal, o lado bom disso aí que a gente agora, a gente já, nós já fizemos, depois que o Aracom chegou ontem à noite, ontem a gente já caiu em cima aí, limpando, fazendo, limpando. Ficou parado em oficina quase 15 dias lá e vai pegando poeira. A gente limpou tudo, deixou aí, ó, motorhome e um brinco. Já fomos ao mercado, já abastecemos a nossa dispensa, já abastecemos a nossa geladeira, né? Já abastecemos a água. E agora? Já limpamos, esvaziamos as caixas, né? De água cinza ali, já limpamos porta-pote. Ó, já fizemos todo um preparo. Isso quer dizer que? Que eu... Vamos começar a passear, pessoal! Enfim, graças a Deus, a gente agradece muito a Deus aí. Agradecemos também, e de coração, a cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem cobrado, né, filha? Ah, tem cobrado aí o nosso... os nossos vídeos, cadê vocês? Então, pessoal, em nome de Jesus aí, a gente agradece a cada um de vocês, tá? Estamos felizes aqui, porque agora é hora de aproveitar todo esse período aí que a gente nos dedicamos à obra, e agora a gente tem que curtir, porque, afinal de contas, né, foi pra isso que nós fizemos isso aqui. E agora o primeiro passeio nosso pra onde é que é? Bom, a gente tá aqui meio que estudando ainda, a gente vai começar a sair um pouquinho, né, aqui por perto, pra gente aí fazendo uns testes, rodando aí na estrada, pra gente poder de vez liberar aí, que a gente ainda vai estar nas proximidades aqui da cidade. Então, a gente sabe que a gente tem que fazer esse teste mesmo, não é você pegar assim e sair já rápido, né, e aí pra longe, a gente tem que fazer esse teste mesmo, porque aí tem uma garantia, tem tudo isso ainda pra poder, né, nos amparar aqui. Tá bom, pessoal? Então, a gente queria participar isso pra vocês, que agora o Aracomã de vez vai alçar voo, né, até as atas. Isso, e nos levar aí pra lugares incríveis aí, lugares bonitos desse nosso país, né, rodando aí essa América do Sul, por onde mais ele quiser nos levar, né, filha? A gente tá aí com as bênçãos de Deus, seguiremos sempre em frente, né? Então, obrigado aí a cada um de vocês. Pessoal, deixa aquele like lá pra gente, pra fortalecer o canal, comenta aí o que vocês estão. Se inscrevam também, né, no canal. Isso, principalmente. Compartilhem com os amigos, pra todo mundo dos amigos que vocês conhecem. Isso, dá essa força pra gente aí, se inscreve aí no canal. Lógico, se vocês estão gostando do conteúdo. Tem aí, a gente vai estar mudando agora de fase, a gente pode dizer que hoje, efetivamente, a gente vai informar pra vocês. Hoje é o último vídeo da série construção de motorhome e da temporada de manutenção, né? Então, a gente tá encerrando esse fluxo aqui agora, esse ciclo, né, na verdade. E a gente vai partir aí pra um outro momento aí que é passear, viajar e, mais importante, nós vamos levar cada um de vocês conosco aqui dentro do Arapuá a conhecer e desbravar lugares incríveis aí por aí. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delogas. É, e um grande abraço e um grande beijo pra todos vocês que estão aí, tá? Tá bom, pessoal, muito obrigado pelo carinho, fiquem na paz e até o próximo vídeo aí. Uhul, pessoal! Uhul, 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 uhul,